O Baraunas é o líder disparado do segundo turno. Está com 9 pontos em 3 jogos. Vale lembrar que a BC e a América só jogaram uma vez pelo segundo turno. E falando em ABC e a América, chegou a hora de você conferir a festa de ontem à tarde. As duas equipes voltaram ao Machadão para o jogo decisivo do primeiro turno. Um domingo de sol forte e alto astral para a torcida. Fora do estádio, a movimentação mostra que o clássico vai mesmo pegar fogo. A central de bilheterias parece um formigueiro. É o mundo todo querendo ver o jogo. E aqui fora, a gente descobre que as crianças estão mesmo ligadas no futebol. Espaço novo também para as mulheres, que já representam uma boa fatia do público. E com tanta gente por perto, o faturamento dessa galera também não vai ser dos piores. Tem sempre alguém matando a sepa. Dentro do estádio, uma imagem difícil de esquecer. É festa de todos os lados. O jogo começa com o América totalmente perdido em campo. E o ABC assume o comando das ações. Numa das falhas da defesa, o goleiro Roger aparece na hora certa para evitar o gol alvinegro. Agora o cruzamento é de Tessi e Sérgio Alves completa com o perigo. E lá vem Sérgio Alves de novo para acertar uma bomba na defesa do América. A pressão alvinegra aumenta a cada minuto e o América raramente chega no gol de Schumacher. Veja essa falta cobrada por Sérgio Alves. Passa perto. Agora quem cobra outra falta é Humberto. A defesa rebate e a bola sobra para Tessi tocar para o gol. 1 a 0 ABC. O gol anima ainda mais a equipe alvinegra, que continua pressionando e poderia até marcar o segundo desse lance. Mas Rony corta na hora certa. O ABC termina o primeiro tempo na frente do placar. Mas a vantagem ainda é do América, que pode perder por um gol de diferença que ainda será campeão do turno. A expectativa é de um segundo tempo dramático. É como se fosse outro jogo com o América jogando pelo empate. Mas a história se repete. O ABC no ataque e o América quase no desespero se defendendo. Sérgio Alves cobra falta e acerta uma bomba na trave. E lá vem Sérgio Alves com outra falta. Mais um susto para o América. Agora um lance raro no jogo. Uma falta perigosa para o América, que Marcelo Fernandes chuta para fora. Acompanha agora a boa trama do ataque do ABC, o drible de Sérgio Alves e o chute certeiro no canto. ABC 2 a 0. O próprio Sérgio Alves ainda tenta marcar um gol de placa, mas Roger faz uma grande defesa. O América parte já no desespero e ainda tem duas chances de gol. Mas Schumacher defende. O tempo passa, a torcida se inflama e no último minuto Marcelo Fernandes ainda ganha cartão vermelho. Na noite que não deu nada certo para o América, deu tudo certo até demais para o ABC, o campeão do primeiro turno. A festa até parece uma decisão do campeonato. Foi um jogo difícil, mas sabíamos do que iríamos ter que fazer em campo para conquistarmos o turno e graças a Deus. Todos vocês viram a garra que tivemos, a disposição e a oportunidade que criamos e fizemos. É difícil a gente ver um clássico ABC e América sem contestação do perdedor. Mas dessa vez o América ficou em silêncio. O ABC não deixou dúvidas de que merecia ser campeão.